E foi divulgado hoje o conteúdo do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. O exame faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES, criado para avaliar o desempenho dos estudantes em conhecimentos específicos, como a realidade brasileira e mundial. Vão fazer a prova alunos de 13 cursos superiores, como Medicina e Serviço Social, além de estudantes de 5 cursos de Tecnologia, como Estética e Radiologia. A prova do ENAD será no dia 20 de novembro.